O ensino médio vai mudar e essa mudança que foi anunciada pelo Ministério da Educação começa a valer já no primeiro semestre de 2022. As variações no mercado de trabalho fizeram surgir a necessidade de uma estrutura curricular mais flexível. Bom, a reforma do ensino médio, ele é um movimento que está iniciando no Brasil, iniciou no Brasil aí a partir do ano de 2017, então ele é um movimento que tenta dar uma nova cara para o ensino médio. Hoje a gente tem o ensino médio com aquelas chamadas disciplinas tradicionais do currículo e a reforma do ensino médio, ela vem então diversificar essa oferta curricular, mantendo as disciplinas específicas, mas também ampliando a possibilidade do aluno escolher parte das disciplinas que ele quer cursar, compondo um percurso formativo que seja mais adequado às necessidades que hoje o jovem tem no contexto em que a gente está vivendo. Isso vai exigir uma formação desses professores para atuar nessa nova realidade e também uma reestruturação da parte física da escola e da parte tecnológica, uma vez que esses componentes eletivos, eles precisam ter algum diálogo com a vida e com o mundo do trabalho. Ricardo, hoje o ensino médio são três anos, vai continuar nesse tempo ou o aluno vai ficar cursando por mais algum período? A ideia e a proposta é ampliar a quantidade de tempo que o estudante fica dentro da escola. Serão quatro áreas do conhecimento em que o aluno terá a opção de ter mais contato. Matemática, linguagem, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas e as tecnologias associadas a essas áreas. O novo ensino médio também vai exigir mudanças na estrutura e planejamento das escolas, como é o caso do colégio Sebastião Toledo dos Santos, o colegião. A contratação de professores ACT, os horários dos professores e, acima de tudo, o horário de permanência do aluno na escola. Então, o aluno permanece num turno e, num segundo turno, ele faz um dia de seis aulas. Isso vai envolver um pouco de mudanças, desafios para toda a gestão, toda a organização da escola. Ainda, a questão da própria clientela de alunos que nós atendemos. Muitos deles são trabalhadores e que, provavelmente, terão que migrar para o turno da noite caso eles venham a trabalhar durante o dia num dos turnos. A mudança também será significativa para os professores que têm contato direto com os alunos. Para nós, professores, vai ser um desafio também, porque a gente vai ter que mudar a nossa metodologia de trabalho. Nós vamos ter que aproximar o nosso conteúdo mais da realidade do aluno para aquilo que ele vai precisar na sua vida, no seu dia a dia, no centro do mercado de trabalho, na vida pessoal. Por isso que a reforma do ensino médio fala de itinerário formativo, fala de projeto de vida. Então, nós que temos que poder encaixar o nosso conteúdo, mas de uma abordagem diferente, porque a gente vai ter mais tempo com esse aluno na escola. A gente vai poder trabalhar projetos com esse aluno, desenvolvendo as suas habilidades, as suas competências, para que, de fato, ele possa enfrentar esse mundo novo que o espera lá no mercado de trabalho. Atualmente, um aluno conclui o ensino médio com 17 anos, tanto em escolas particulares quanto em escolas públicas. Só que nessa faixa etária, dificilmente uma pessoa tem 100% de certeza daquilo que ela quer seguir como carreira profissional. E agora, com essa mudança, tem a opção de experimentar, antes da graduação, aquelas áreas que têm mais facilidade e também mais habilidade. Com isso, diminui também as chances de frustração no futuro. Quem está hoje no nono ano serão os primeiros a experimentar a mudança na grade curricular. E o que será que eles acham disso tudo? Então, eu acho bem legal e interessante essa mudança, pois eu gosto muito da área da política, áreas humanas, e acredito que aprender vai ser bem melhor e bem interessante. Eu achei muito legal, porque assim a gente consegue se aprofundar mais na área que a gente gosta, do que em outras coisas que a gente não acha tão importantes. E assim a gente consegue seguir numa carreira, numa coisa que se define mais com a gente.